E aí galera, tá até um friozinho gostoso hein, dia 16 de novembro, olha a névoa, a câmera tira um pouco, mas tá uma névoa bacana tá, tá com sinal de muito peixe bom hoje, acompanha aí Galera, eu tô próximo a uma pedra aqui, o nevoeiro tá muito forte e cai aqui a embarcação pequena, é perigoso, então eu tô aqui na área mais abrigada e assim que der a gente tenta pegar mais um peixinho aí, esperar passar esse nevoeiro, dá uma olhada como é que tá, não vê nada, a câmera limpa um pouquinho o nevoeiro se eu conseguir ver essa pedra aqui na frente, mas só também ó, tá vendo aí? Posso me afastar muito não, senão perco referência, valeu! E aí Gui, sua isca aí ó, vamos jogar ela lá Rapaz, vai longe hein Vamos virar pra não jogar em cima da pedra hein Vamos lá Gui ó Ai Gui, ai Gui, na isca do Gui aí ó, desgrama Ai Gui, a cepa da enxova que bateu Gui Nossa Senhora Aí Gui, que beleza hein Galera Gui Custolures E aqui não solta não tá, a garaté é grande Ó, canta a música, canta Canta a música Canta a música Ó Aí Gui Falei com você que essa isca é um fenômeno Olha só Tá travado, tá atorado Grande hein, chovinha hein Aí Gui Tá vindo hein Põe a cara, põe a cara, põe a cara Subiu lá em cima né Rapaz Não pode deixar afogar não Falei com você Gui Que vai pegar um bichão grande nessa isca Volta mãe Eeey bitela Enxovando aqui Eeey Juninho caiaqueiro Tá na área Eeey bitela hein Rapaz não dá trégua não hein Chovando Hum ó Gui Custão Lures Ganhei essa isquinha aqui galera No torneio Costeira Reis Foi patrocínio do Do Gui Do Gui Pro torneio Olha o tamanho Olha o tamanho Gui Olha o tamanho Gui Nossa senhora Que isso cara Que isso cara Fica Fica Aí ó Aí ó Pega Aí ó Aí Gui Aí Gui Olha o tamanho da peça Que eu peguei Na sua isca Olha o tamanho disso Minha nossa senhora Meus amigos Olha isso Olha isso Gigantesca Tirar umas fotos agora Gui Tirar umas fotos e mandar pra você É grandona hein galera Aí Essa facilmente passou Olha lá 75 pra lá Aí Facilmente Olha Próximo